Hoje tem seleção brasileira na tela do canal Campeão, a terceira partida sob o comando de Luiz Felipe Escolar e Brasil e Rússia se enfrentam. E a nossa transmissão começa a partir das 3h20 da tarde, direto de Londres, do estádio do Chelsea, com Milton Leite, Maurício Noriega e Marcelo Barreto na reportagem. A gente vai mostrar o que a imprensa brasileira publica nesta segunda-feira para falar do jogo. O assunto é um só. Repare, na Folha de São Paulo, trio veterano tenta reaver o protagonismo após longa ausência. Outra hora intocáveis, Kaká, Marcelo e Thiago Silva serão titulares hoje pela primeira vez com o Felipão, destaca a Folha de São Paulo. No Estadão, hora de Kaká se garantir na seleção. Hoje, contra a Rússia, meio do Real Madrid enfrentará como titular no lugar do atacante Hulk e precisa ir bem para se garantir na Copa das Confederações. É a última partida de quem joga fora do Brasil antes da convocação. O Globo para Kaká. Jogo tem cara de decisão. O Globo não crava que ele vai ser o titular, diz que ele deve ser o titular. E ressalta que é a última chance que ele tem. Na zero hora, Oscar, Kaká e mais nove. O meio campo criativo para o amistoso de hoje contra a Rússia será formado por Oscar e Kaká, que tentam recuperar seu espaço na seleção. Sai o Hulk, entra Kaká, na última chance que os jogadores que atuam fora do Brasil têm antes da convocação para a Copa das Confederações. O assunto é um só na imprensa Lédio Carmona e na sua cabeça para falar... É engraçado, eu só não entendo por que que... Nenhuma crítica ao jornal, a situação, por que que é a última chance do Kaká? Antes da Copa das Confederações. Ele não joga mais... Ah, antes da Copa das Confederações, entende. É porque eu ia falar que o Hulk já teve chances e mais chances, apesar de achar que o Hulk não é um mau jogador, mas não é um jogador para ser titular. Eu acho bom, eu acho ótimo o Kaká ter essa chance e tomara que ele aproveite. Eu não consigo ver a seleção brasileira num atual estágio sem o Kaká, entendeu. Eu acho que o Brasil não pode abrir mão de um jogador como o Kaká. O time titular? E o Kaká, eu sim, eu acho que o Kaká é titular. Junto com o Oscar? Com o Oscar, com o Lucas, com o Neymar, são os jogadores que a gente tem, entendeu. O que o Brasil tem, são os melhores jogadores, tem que usar os melhores. O Kaká não joga porque... Caramba, se o Lucas, o Oscar... Aí você vai ter que tirar alguém. Vai ter que tirar alguém, né. Quatro, brigam por três. Nós vamos ver que você deixe de jogar com o centroavante enfiado. Como fazia Mano Menezes. Exatamente. A própria imprensa europeia criticou muito o jeito da seleção jogar por ter um centroavante enfiado. Porque não é uma coisa mais comum na Europa. Um jogador com o perfil do Fred, do Leandro Damião, jogar enfiado ali dentro da área, sem se movimentar muito. Isso é um... Para a imprensa europeia é uma coisa meio... Anacrônica. Fora de uso, anacrônica. Mas o Brasil ainda joga e bem ou mal está dando certo. O Fred tem feito gol, né. Mas... É isso. Eu acho que não dá para abrir mão do Kaká, não. Kaká é um jogador absoluto, para mim, em termos de seleção brasileira. Ele não joga porque o Maurinho não quer. Porque o Maurinho não escala. Ele está lá em condição de jogar. Você não sabe se ele está mal. Ele não joga... Mas ele dizia que o Kaká está mal ou está bem. O grande erro do Kaká foi não ter saído do Real Madrid. Não ter mudado, forçado uma barra para jogar. Ele não consegue jogar. Ele joga um jogo aqui. Daqui a seis jogos ele joga outro. Ele entra em 15 minutos. É muito pouco. Ficou um jogador do peso dele. O Marcelo ficou um bom tempo machucado também. Está voltando de lesão. Já entrou na partida contra a Itália. Não é titular absoluto do Real Madrid. Até porque a concorrência na posição dele é forte. O Fábio Coentrão é um belo jogador. A gente dá uma patriotada quando não... Por que Marcelo e reserva? Que é um jogador do Maurinho, né? E é um belo jogador. É. É um belo jogador titular da seleção de Portugal. Fez gol decisivo, inclusive, contra Israel pelas eliminatórias na última participação da equipe portuguesa. Eu só acho que é um equívoco aqui nas manchetes quando se coloca o Thiago Silva como alguém que está sendo testado. Na verdade, o Thiago Silva não enfrentou a Itália porque estava se recuperando de lesão. não estava bem fisicamente. Pelo menos eu entendo assim. Mas algo me diz que o Filipão não vai resistir aos três zagueiros. Daqui a pouco ele vai jogar com três zagueiros, com o Davi Luiz, com o volante. Ok. Vamos ouvir então o Filipão falando sobre a volta a Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, local onde ele trabalhou sem muito sucesso, e sobre o jogo de hoje com mudanças na equipe titular. É uma alegria encontrá-los, encontrar o Chelsea e voltar aqui, que foi um lugar que gostei muito de trabalhar e que passei uma temporada da minha vida. Zero? Zero? A pressão que eu tenho de quem? Eu acho que nós vamos sentir muito mais, porque nós, nós que eu falo dos jogadores, estão acostumados ao clima do Brasil. É brabo, mas tem que superar. Fazer o quê? É muito fácil para o treinador, quando tem esses jogadores à mão, fazer algumas trocas. No quesito frio, a Rússia está melhor do que a gente. Vai jogar... O negócio de frio, todo mundo sabia que o Brasil ia jogar no frio. A Fibonel não é um momento de praia na Europa nesse momento, é inverno. A defesa toda joga na Europa, não tem nenhuma novidade. O Hernani joga na Europa, o Kaká joga na Europa, o Fred já jogou na Europa. Frio. Então tá, esqueçamos o frio, focamos apenas o adversário. A Rússia, na última rodada da fase de grupos da Euro, pagou um micão ao ser eliminada. Era tida como a equipe que se classificaria com o pé nas costas no seu grupo. Caiu na primeira fase da Euro. Desde então, o Archavin não foi mais convocado, pagou o pato. E a Rússia... Mudou o treinador, né? É, você vê aí o italiano Fábio Capello, que dirige a equipe russa. A Rússia, nas eliminatórias europeias, vive uma situação bem confortável no grupo F. Ela tem 12 pontos, 4 de vantagem sobre Israel e Portugal, que disputam o segundo lugar. Ou seja, é muito provável que a Rússia vai estar na Copa do Mundo do Brasil em 2014. O que a gente pode esperar da equipe russa, meu caro Lédio Carmona? É sempre um... A Rússia é aquela seleção que derruba o comentarista, né? Porque, por exemplo, na Euro foi assim, né? Ela fez um jogo espetacular contra a República Tcheca na abertura. O segundo jogo da Euro, gol de 4 a 1, até cometeu o jogo. Eu ojei demais a seleção. Depois, um gol mais nenhum e foi eliminado. Tecnicamente, é uma grande seleção. Uma seleção que joga de forma moderna, velocidade, troca de posição, Zagoev, Denisov, hoje joga o Zirkov. É uma seleção de muito talento, muito talento. Mas é uma seleção temperamental, é irregular. Você nunca sabe exatamente que Rússia vai entrar em campo. O Fábio Capello melhorou a defesa, ajeitou, levou o jeito italiano de trabalhar para fechar mais a retaguarda, que era um problema da Rússia, mas boa ela é, mas ela não é uma seleção constante, como provou isso na Euro. Mas vai, mas vem a Copa do Mundo, vai jogar a Copa do Mundo no Brasil. O Led Stout, Zagoev, jogador de apenas 19 anos, para muita gente, um dos atacantes mais promissores. Se a Rússia ganhar do Brasil, para mim, não tem a menor surpresa. Como se o Brasil ganhar da Rússia, também não tem a menor surpresa. Você não sabe exatamente o que a Rússia é, agora é um grande time. Vamos ouvir Fábio Capello, o italiano que dirige o time russo. A Europa inteira fica assombrada pelo fato de o Brasil jogar no contra-ataque, mas desde o Dunga, o contra-ataque tem sido a arma da seleção brasileira.